Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um Talcineja aqui com Adolfo Quaresma. Olá, meus melhores presentes! Que saudade! Mais um programa aqui hoje especialmente pra vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês que estão aí acompanhando o nosso programa, que curtem o nosso programa, que estão compartilhando, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, toda quarta-feira tem um grande programa aqui, feito especialmente pra todos vocês, tá bom? Queria agradecer aqui, antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, queria agradecer aqui aos nossos parceiros e amigos, né? O ARCR Alimentos, do nosso amigo Reginaldo, aí é um grande apoiador, um grande colaborador aí do nosso programa do Talcineja. Muito obrigado aí pela parceria ARCR Alimentos Congelados, que tá na mesa da família brasileira. Gente, hoje estamos aqui, mais uma vez, trazendo mais um grande programa pra vocês. Obrigado aí à audiência de cada um de vocês, que compartilham, comentam, deixam seus comentários aqui, né? Que estão mandando as mensagens pra gente. A gente já ficou muito feliz por isso, né? Porque o programa, vocês sabem, o Talcineja é de vocês. E hoje recebendo aqui esse grande talento da nossa música, que vem se despontando, que vem aí trazendo um novo conceito da nossa música brasileira, esse grande cantor e compositor, Bigode. Ô, Bigode! Parece um negócio que você tá, rapaz. O nome dele é Eduardo Matheus, ele é conhecido mesmo como Bigode, né? Com Bigode, com Bigode. Obrigado, viu, meu amigo, pela sua colaboração, pelo seu tempinho que você tirou aí, pra estar trazendo aqui um pouco da sua alegria, um pouco do seu talento aqui, pra estar mostrando aqui pra gente aqui no nosso programa, viu? Que isso, rapaz. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aí. E tamo junto. Vamos pra cima mostrar um pouco do Bigode pra galera aí. O Bigode. Como é que começou aí essa carreira, meu compadre? Rapaz, eu desde pequeno, assim, sempre tive facilidade pra cantar. Só que eu não gostava muito, não. É? Ah, não gostava muito, não. Meu negócio era jogar bola. Meus irmãos sofriam comigo, eles pagavam doce pra mim. Rapaz, canta. Não é que é que você canta aquela, do Bruno Marrone, aquela do Zezé. Eles pagavam doce e eu cantava. Ou eu me trancava no banheiro pra cantar, eu tinha muita vergonha. Essa é a verdade. Eu tinha, tipo, facilidade pra cantar, mas eu tinha muita vergonha. Eu fui assumir isso na minha vida quando eu percebi que eu era ruim de bola mesmo. E que não ia dar certo o futebol. E aí eu resolvi assumir isso bem tarde. Comecei lá com 16 anos a me apresentar nos barzinhos, perdi um pouco da vergonha. E comecei mesmo um trabalho mais sério na música com 17 anos. Pra você ter uma ideia, até nesse período nem tocar violão não tocava. Então eu comecei a tocar violão depois dos 17, 18 anos. E desde então eu venho buscando um espaço na música. Em pouquíssimo tempo, mas em pouco tempo a gente já conseguiu um espaço bem bacana no meio da música. E o que que inspirou você pra mexer com música mesmo, na verdade? Então, meu avô, ele tocava gaita, ele era cego, deficiente visual. E ele sustentou a família dele inteira, assim. Tanto é que eu fiz uma tatuagem pra ele aqui, que é Zé da Prata. O nome artístico dele era Zé da Prata. E ele sustentou a família dele com muito agarro, muito orgulho. Cantando nas rodoviárias, nos pontos de ônibus naquela época. Onde ele podia tocar, ele tocava. E, cara, eu acho que a minha grande inspiração é ele, é meu avô. Coisa boa. É o cara que me inspirou, assim, a estar onde que eu tô hoje. E ele é vivo? Não, ele faleceu já. É curioso isso, porque ele faleceu, eu tinha 5, 6 anos de idade. Mas a minha ligação com ele é muito grande, entendeu? É, né? Hoje, eu comecei aqui em Goiânia cantando na rua, né? Cantando Sinaleiro. E eu me espelho muito nele, entendeu? E mesmo, e com muito orgulho eu falo isso, não tenho vergonha nenhuma. Não, mano, pode ter vergonha. Porque foi assim que a galera me abraçou, consegui muita oportunidade, assim, cantando Sinaleiro. Comecei lá na Caixa Econômica, né? Lá em Foz do Iguaçu, onde fechou os bar... Você é de lá, né? Fechou de lá. Fechou os bar, cara, não tinha onde tocar, não tinha mais noite. E eu pedia muito pra Deus pra que eu pudesse viver de música, né? Porque eu tinha outros trabalhos e cantava à noite. Certo. E aí, Deus me deu a ideia. Falou, cara, pega um violão, uma caixinha e vai cantar pra quem quiser ouvir. E eu comecei a cantar na rua, cantar na frente da Caixa Econômica. O povo ia pegar o auxílio, eu ia pegar do povo, né? O auxílio. E aí, comecei. O auxílio cantor? O auxílio cantor. E aí, eu chegava com a caixinha lá. Bom dia, pessoal, meu nome é Bigode. Cantar. E começava a cantar. E, cara, uma escola muito maravilhosa que eu tive, assim... Hoje, se eu sou esse cara desenvolvido, se eu sou esse cara que não tem vergonha na cara, é graças a isso. Porque eu aprendi muito, assim... Me expus ao ridículo mesmo, assim. O povo falava, eu não tava nem aí, eu ia pra cima. Graças a Deus, hoje eu tô atingindo um espaço bacana na música através desse trabalho que eu fiz lá atrás, né? E por que o apelido Bigode? É por causa do Bigode mesmo? Cara, o Bigode, meu avô, ele usava Bigode, né? Aí eu resolvi fazer uma... Fiz uma promessa pra Deus, pra mim, tipo, viver de música e eu nunca ia tirar o Bigode, né? E aí, eu tinha uma dupla. E aonde a gente ia, tinha outros nomes. Era Matheus e Matisse, já usei Edu Lubianchi, já usei Edu Matheus. E não pegava. E aonde eu ia, a galera me chamava de Bigode, entendeu? O público já me chamava de Bigode. E aí, então, eu percebi que os nomes que eu tava usando, não tava pegando. Falei, cara, já que todo mundo me chama de Bigode, por que não usar Bigode, né? E aí, graças a Deus, pegou o nome, deu certo e tamo aí. E o nome vem bem natural mesmo, né? Vem natural, cara. Vem natural. Não adianta, a gente pode inventar, mas... Pode inventar, mas acho que o público mesmo... É, quando o povo quer mesmo... Não adianta. Não tem jeito, não. Rapaz, e o que deu, não sei, pra você vir aqui parar nessa Goiânia? É, cara, não tem como fugir de Goiânia. Eu acredito que todo artista tem que vir aqui pra respirar esse ar. Porque é incrível, né? Como todo artista de sucesso, pelo menos, passou por aqui, né, cara? Passou, passou. Se não passou, mora. Se não passou, mora. E acaba vindo morar, é incrível. E eu, tipo, lá no Paraná, eu fazia um trabalho bem bacana na Caixa, que eu te falei, só que, tipo, lá não tinha empresários, não tinha produtores, não tinha outros artistas que moravam lá, não tinha ninguém do meio pra me ajudar, entendeu? Entendi. E aí eu percebi que o mercado girava aqui. Eu comecei a olhar pra cá e perceber que o mercado, ele girava em torno de Goiânia, que eu tinha que vir pra cá pra mim ver, realmente, se eu ia vingar ou não. E aí eu vim, cara, meti as caras, falei, cara, eu vou pra lá, vou cantar onde e onde puder, e se for da vontade de Deus, as coisas vão começar a fluir. E no terceiro dia que eu tava aqui, já aconteceu uma coisa muito louca na minha vida, assim, que eu acho que é Deus. É, mano. Que, tipo, eu tinha 1.500 seguidores, no terceiro dia eu fui pra 5.000. Meu? Porque, assim, eu cheguei no Sinaleiro cantando. E no segundo dia que eu fui cantar no Sinaleiro, tinha um menino com uma placa pedindo, né, me ajuda e tal, aqueles meninos que ficam com a placa de papelão pedindo. E o cara não gostou, cara, que eu tava lá e veio me ameaçando. Me ameaçou eu, veio brigando, veio dando de dedo na minha cara, rapaz, você sai daqui, que aqui é o meu ponto, não sei o quê. Aí eu fiquei triste, cara, fiquei triste, baixei a cabeça, fui pro Sinaleiro de cima. Mas uma voz na minha cabeça falava, cara, faz o seu trabalho, deixa comigo. Quando pensa que não, passa um cara assim, o cara para, eu falei, ô, amigo, bom dia e tal, posso cantar uma música pra você, sem compromisso, igual eu faço com todo mundo. Ele falou, cara, eu tô sem dinheiro. Eu falei, não, amigo, eu não quero dinheiro não, eu quero só a sua energia. Quero só te levar alegria. Aí esse cara fez assim, ah, não, cara, vou ter que te filmar. Pegou e me filmou e foi embora. Cara, eu cheguei em casa, triste, né, cara? Eu tinha ganhado um dinheirinho legal, mas triste. Meu Instagram, brrr, brrr. Bombando. Bombando, eu falei, caramba, o que aconteceu? Fui no meu direct lá, tinha uma mensagem do Ricardo Martins, que ele é um expositor de imóveis aqui, é um corretor muito famoso. Ele é o maior expositor de imóveis do país. E esse cara fez uma propaganda pra mim, cara, surreal. Tipo, ele chegou na empresa dele e falou, galera, tava no sinal. Tipo assim, um negócio que pra mim, tipo, não foi nada demais. Eu falava aquilo ali pra todo mundo. Certo. E pra ele foi um negócio que ele se surpreendeu. E ele me filmou e foi, eu falo que ele é meu padrinho, que foi a primeira pessoa que me apresentou pro público dele. E aí, tem um monte de corretor me seguindo e... Corretor. É bom que você vai mesmo ao show de fim de ano nas festas. É, ué, entendeu? Agora que voltou os eventos, né? Sim, e daí, cara, aí que eu comecei, velho. Aí eu comecei a perguntar. Comecei pra cima, comecei a gravar bastante vídeo. Ele me apresentou o tic-tac, né? É, né? Falei, cara, aqui é o caminho, velho. Aqui é o caminho. E eu comecei. Hoje eu tenho mais de 112 mil seguidores no tic-tac. E ele me instruiu bastante. Eu agradeço muito. Obrigado, Ricardo, se você estiver vendo essa entrevista. Eu sou grato a você, irmão. Obrigado de coração. E aí foi assim que eu comecei, cara, entendeu? E tô aí até hoje. A galera já conhece bastante o meu trabalho. E tamo aí lutando pra atingir mais público e conquistar mais espaço na música. Mas hoje, assim, você não fica no Sinaleiro, mas não? Cara, agora a gente fez um trabalho pra gente poder migrar do Sinaleiro pros bares, pras boates, né? A gente... Eu já consegui um empresário, consegui investidores. E a gente fez um trabalho bacana aí, gravamos três clipes e a gente vai lançar esse material pra gente poder agora trabalhar, fazer um trabalho um pouco mais sério, assim, um pouco mais de mercado mesmo, entendeu? Então a gente gravou três clipes pra gente poder migrar pros bares, pras boates, pra gente conquistar o espaço no mercado mesmo. É, tipo assim, aqui eu nunca tinha entrevistado, assim, um artista de rua, na verdade, né? A maioria dos artistas que passam aqui são os que começam mesmo em barzinho. Cara, e essa ideia que você teve de ir pra rua mesmo foi... Sua convicção mesmo? Você falou, eu vou pra rua. Cara, foi Deus, cara. Porque, tipo assim, eu pedia, eu rezava todo dia e eu falava, senhor, eu quero viver de música. Eu não pedia sucesso, eu não pedia nada. Eu queria só viver de música. Porque eu compunha muito e eu sempre as composições guardadas na gaveta. E eu, tipo assim, eu cantava em bar, entendeu? Eu, tipo, não comecei na rua. Eu digo que eu dei dois passos pra trás pra dar dez pra frente, entendeu? Eu saí do bar, entendeu? Que bom, bonito, hein, cara? Eu saí do bar, cara. Eu saí do bar, tipo assim, não é fácil, cara. Você, tipo assim, um cantor de boteco ali que já tá acostumado. Tipo assim, chegar ali e cantar e você, tipo, se vê na situação de rua, de você, tipo, pedir pra cantar pras pessoas, entendeu? É um negócio que, tipo, cara, eu não... Eu, por mim, eu não faria. Eu acho que eu não teria forças, assim, pra fazer esse trabalho se não fosse Deus mesmo. Até hoje eu me pergunto como que eu vim parar aqui e como que eu tive coragem de fazer isso, entendeu? É Deus, cara, entendeu? Ele me deu, tipo assim, falou, cara, faz isso e deixa o resto comigo, entendeu? E eu peguei e fiz e graças a Deus, cara, as coisas tão acontecendo devagarzinho, entendeu? É, eu falo que o bar, né, o barzinho já é uma escola pro artista, né? Nossa, é demais. Mas a rua a gente tá propícia a muita coisa mais pesada, não? Vixe, demais, cara, é muito não. É muito não. A tudo, né? Não fala tão perigoso, mas, tipo assim, a tudo, na verdade, né? Tudo, cara. Eu passei por situações, assim, que, tipo assim, que... Putz, eu me perguntar, falar, caramba, o que que eu tô fazendo aqui, entendeu? Pois é, igual você falou, o cara te ameaçou lá e tal. Ameaçou eu, teve muito vidro fechado na cara, pegava chuva, cara, chuva, chovia, às vezes não ganhava nada, entendeu? E, tipo assim, eu me virando sozinho, era eu e Deus, não conhecia ninguém aqui, entendeu? É a proteção dele, cara, porque eu poderia ter acontecido alguma coisa comigo, mas Deus não falha. Não deixou nada, não, não, Deus não deixou nada. Deus é maravilhoso, cara. Por isso que eu não canso de falar dele, se as pessoas falam, ah, bigode, você fala a mão de Deus, mas eu falo porque ele é na minha vida, velho. Ele é na minha vida mesmo. Se não fosse ele, não existiria bigode hoje. Mas Deus é tudo. Deus é tudo. E a gente, com ele, o trem abre as portas. O trem vai pra cima. E, meu amigo, como é que tá aí essa programação sua? Você falou que tá fazendo o seu trabalho novo aí, que você tá lançando. Então, tem uma... Músicas autorais. Tem uma música aí que eu vou lançar sábado, né? A entrevista vai pro ar só semana que vem, né? O dia que você quiser. Não, porque é que eu vou lançar sábado agora, entendeu? Entendi. Sábado agora. Aí a gente vai lançar o nome da música Comportadinha. Os compositores muito bons aí que abraçaram o nosso projeto. E a primeira do projeto aí já gravou o clipe, já tá prontinho. Clipe maravilhoso, é uma música top. Você ouviu a música, né? Você gostou. Ela tava ensaiando aqui. Eu queria que você fizesse ela pra coisa. Então, vamos fazer agora, velho. Eu gostei demais dela. Vamos embora. Isso aí acontece, acontece. Com certeza. Escuta aí, gente. É um bigode. Aqui no tal, o que eu deixo pra você? Comportadinha Qualquer um caía Cara de anjinha Não tem corpo que resista Me prendeu na sua vida Igual teia de aranha Não sabe mexer com a minha mente Tem suas artimanhas E eu tava apaixonado Na sentada do meu bem Eu mandando coraçãozinho pra ela E ela mandando coraçãozinho pra cem E eu tava apaixonado Na sentada do meu bem Eu mandando coraçãozinho pra ela E ela mandando coraçãozinho pra cem Eu é extorsão, gente. Não, isso acontece demais, né, Quareza? Combinado, hein? Acontece, acontece, eu sei que acontece Você tá ali apaixonado na menina E ela ligeira, tá, te colocou numa lista ali Que quando ela aqui, ela fica com você, ué É, a gente tem o nosso dedo Ah, o marido Mulher, mulher é uma benção, né? É uma benção, é uma benção Nós não vivemos sem a tal da mulher, né? Cara, a mulher, ela é muito mais pra frente do pro homem Põe nóis no vocês, põe nóis no bolso Meu Deus! O homem só pensa num trem, não precisa nem falar do que que é, né? É, mas é neném pra vocês Mas é neném pra vocês Demais Você tá doido Compartil, mas aí essa música você autoreia própria? Não, essa música é igual eu falei de uns compositores aí, amigos nossos, né? Se eu não me engano é o... Putz, esqueci o nome do menino Mas ele já tem música com a Marília, com o Henrique Juliano Com aquela Não Deixo Não é dele Não Deixo, não, deixar de ser... Tem muita música boa Ciumeira é dele Acho que se eu não me engano é o Ciumeira também? Também Seu parceiro lá? Parceiro Então eu... Essa música é de uns compositores muito bons aí de Goiano Já bastante reconhecido São três compositores dessa música que eu gravei, né? Com Portadinho Mas eles já são velhos do mercado E já tem bastante música gravada Ô, meu amigo Na época da pandemia, assim, você falando que trabalhou muito O que você arrumou nessa pandemia? Porque parou evento, parou show, parou tudo Pois é, cara Tipo, na pandemia foi muito ruim, assim, pro meio artístico Porque fechou tudo Travou tudo Evento Principalmente pra galera que mexe com evento É E, cara Foi o que eu falei Tipo, pra mim Eu ganhei muita visibilidade, entendeu? Na pandemia Porque, tipo assim Enquanto os outros artistas não estavam, tipo assim Não tinham o que eles fazerem, entendeu? Eles começaram a trabalhar com outras coisas É Não tinha evento Aí na minha cidade mesmo, só tinha eu cantando Mesmo? É, porque não tinha Tipo assim Era só eu cantando ali na caixa ali E eu filmando e gravando E fazendo conteúdo pra internet Então, tipo assim Eu comecei a me destacar bastante Certo Porque eu acredito, assim, cara Com todo respeito e tal Pelos artistas Mas eu acredito, assim, que é um formigueiro Entendeu? Se você não fizer algo Pra você se diferenciar ali De todas De todas aquelas Aquelas pessoas que estão ali, cara É muita gente talentosa, cara É muita, muita, cara Entendeu? Então, se você puder fazer algo diferente, véi Pra você Chamar atenção pra você É Faz, cara, entendeu? E eu tive A ajuda de Deus Pra eu poder fazer isso E ter coragem de me expor mesmo Ao ridículo ali E fazer Enquanto ninguém tava trabalhando Eu tava ali trabalhando Entendeu? E isso me deu a bagagem Pra eu conseguir A visibilidade que eu tenho hoje Entendeu? Então, na pandemia Foi ruim Foi horrível Por um lado Mas pra mim Por outro Foi bom Porque eu consegui Eu acho que se não tivesse a pandemia Eu não teria feito esse trabalho De É, né? Aham Eu acho que um dos motivos foi esse Que eu tive Eu tive coragem de fazer, né? Foi o empurrãozinho que eu precisava Ou faz ou fica em casa Sem fazer nada, véi Entendeu? Fica à toa mesmo Fica à toa, entendeu? Então Então eu tive que Fazer o que tinha que ser feito, né? Tá certo E tem quanto tempo Você tá morando aqui em Goiânia? Cara, faz dez meses Eu cheguei aqui em janeiro É dez meses Dez meses Dez meses Fazer um ano em janeiro Do ano que vem E não quero ir embora, não Nossa Você ia ficar aqui no Goiânia? Ave Maria Aqui é bom demais Como vocês falam É bom demais É bom demais Mas assim, aí só tá você aqui? Da sua família? Então, tá só eu aqui Agora eu trouxe Trouxe uns amigos meus aí Pra ajudar a gente A trabalhar Como tá crescendo O projeto O projeto Bigode tá crescendo A gente tá trazendo Graças a Deus A gente tá trazendo Alguns parceiros Pra você ter uma ideia Eu morava num quartinho Tomava banho no cano lá Não tinha nem chuveiro Entendeu? E daí eu fiquei Seis, sete meses assim Morando nessa situação E aí eu consegui trazer Esses parceiros Alugamos uma casa melhor Hoje a gente tá numa casa Numa casa mesmo A gente pode Fazer mais trabalhos Então, graças a Deus As coisas estão melhorando Um pouquinho, né, Coreza? Onde você cantava aqui, Goiânia? Assim, na avenida Na avenida? Ali, sabe o Sacari ali? O Impório e o Sacari? Perto do Flambonhão É, ali que o menino Me expulsou dali Aí ninguém trabalha não Ali é do menino ali Perto do show do Flambonhão É, perto do show do Flambonhão Aí eu fui migrando Eu fui pra cima ali Perto do McDonald's Só que do lado direito Aí eu fui mais pra cima ali Onde tinha uns vendedores de fruta ali Os caras me abraçaram Falou, cara, pode ficar aqui Porque aqui ninguém vai mexer com você não Bigode Vai, mete uma laranjada na cabeça Rapaz, ali é perto dos escritórios Tudo ali, oi A workshop ali E ó que curioso, cara O áudio mix O primeiro dia Tipo, eu não conhecia nada O primeiro dia Eu fui na região onde eu morava Porque eu morava ali no setor central E eu ia ali na avenida Goiás No horário do almoço E eu cantava Chegava nas pessoas E ninguém queria deixar eu cantar, cara Putz, cara É mesmo? O primeiro dia eu ganhei oito reais Aí eu cheguei num grupo de mendigo lá Os caras cantam o almoço pra mim Eu cantei uns três modos pra eles Aí eles falam Cara, você tá no lugar errado, moço Você tem que ir lá perto do Flamboyant Eles, os mendigo Os mendigo que me deram a luz, cara Olha só Falou, cara, você tá no lugar errado Vai lá perto do Flamboyant Que lá tem os escritórios Mesmo? Lá você vai encontrar é Gustavo Lima É não sei quem Vai pra lá que vai dar certo Cara, e não deu outra, velho Fui lá Quem que você topou? Cara, eu topei os gordinhos lá Como é que é o nome do... Putz, cara Olha, eu já cantei com o Gustavo Lima Zé Ricardo Duas vezes com o Gustavo Lima Zé Ricardo Thiago Zé Ricardo Thiago já topei Bruno e Dêner já topei Já topei com os outros gordinhos lá Que cantam alto pra caramba lá O... O... Bruno Marrone? Não, Bruno Marrone não Guilherme Benuto já topei O Matheus, Jorge Matheus já topei Tirei uma foto com ele Diego Arnaldo Diego Arnaldo? O Arnaldo, o Arnaldo é meu parceiro O Arnaldo é meu parceiro Ele me veio e falou Ô bigode, isso tá aqui Fiz bastante amizade Eu conheço Os meninos são demais São demais Então eu topei bastante gente Você encontrou com o Gustavo? Encontrei E daí que foi o up que me deu Mais uma alavancada Mais uma alavancada Encontrei os meninos Que também faziam esse trabalho De rua ali Aí o Luiz, né Mandar um abraço pro Luiz Ô Luiz, você me ajudou demais Você tá doido O Luiz é um menino Que cantava aqui Que ele já topou com o Gustavo Ele tem as manhas De encontrar com os artistas Bicho é lascado Tem gente que tem uns talentos Ele tem Ele falou assim Cara, você tá fazendo errado Você tá querendo encontrar O Gustavo Lima E eu tava gravando vídeo Pro Tic Tac Ele falou Gustavo Lima, eu tô aqui E tal Na esperança que ele via Os vídeos batiam 200 mil, 300 mil Visualização Mas o cara não vai lá Tudo? Tudo Que coisa boa É falar o nome do homem Que bate É incrível Aí ele falou assim Cara, ele vai fazer uma live A primeira live dele Lá no começo do ano Sei, sei Vamos lá Lá na fazenda dele Que lá nós vai topar com ele Não deu outra, cara Chegamos lá, velho Quando pensa que não Chega um Lamborghini lá Volta Cara, eu tremi Oi Deus livre Você tá lá na porta Tremi na base Daí tem um vídeo Esse vídeo pegou 3 milhões E quase 4 milhões De visualização Esse vídeo Aí eu tô chegando ali Daí ele fala Rasga o bigode Vai bigode Rasga Começa Deu canto espetinho Prefere estar comigo Aí o Gustavo Lima Filmou e tal Não postou Não sei porquê Mas filmou Aí esse vídeo aí Deu bastante repercussão Aí eu consegui Bater mais Acho que eu fui Pra 12 mil seguidor Aí foi indo, cara Entendeu? Esse foi o segundo O segundo hype Que eu consegui Que me deu bastante visibilidade O vídeo passou bastante Nos jornais Vocês ficam lá na porta fazendo? Ficamos lá na porta fazendo Lá esperando o homem chegar E o homem chegou Graças a Deus Deu certo Deu certo Você vê como que Deus é bom Aí eu encontrei com ele Depois, esse dia pra trás Que eu encontrei com ele Mostrei uma música pra ele Pediu pra cantar no palco com ele Ele falou que me chamava E não chamou, cara Fiquei de cara Mas ele tomou Muita cachaça Acho que acabou esquecendo Ele esqueceu um pouquinho Ele esqueceu Mas tá bom Mas é Cara, só de tipo assim De ver O Gustavo Ele é uma referência pra mim Até pela história dele Só de ver o cara assim Tipo assim Pô, chamando você pelo nome Ô bigode É bom, né cara? Cara, tipo É maravilhoso Ele dando atenção Entendeu? Então eu só tenho a agradecer Tudo que eu tenho vivido Aqui em Goiânia Tem sido maravilhoso Não, o Gustavo é um cara Muito, muito, muito Ah, tu Que o jogo Pra ficar a mim É o maior Não, ele é desse Já foi no show dele? Demais da conta, ué Eu nunca vi ninguém fazer show Igual aquele cara faz, não Ele é diferente, né? Demais, cara Demais Referência Não tem o que fazer Você topou com o Zé Filipe também? Topemos Ali é a figura Ele é virginia Ali, cara É um cara humilde Simples, cara Simples, simples, simples Até do jeito dele falar Ele não força, não É Eu vi ele por trás das câmaras E ele é Realmente Ele é muito simples Muito humilde, assim É o xerox do Leonardo, cara É o xerox do Leonardo Você falou tudo Cara Eu fiquei Eu fiquei na porta dele lá uns 5 dias A minha intenção era chamar ele pra participar de um Na porta da casa? Na porta da noite que mora A minha intenção era chamar ele pra participar de um clipe comigo Entendeu? E no quinto dia ali, cara Os caras já tinham me expulsado ali umas 5 vezes E eu bem Já tava triste Já falei Cara, eu não aguento mais, cara Os caras me expulsam Vem aqui, os caras me expulsam Quando pensa que não, cara Às 10 horas da noite eu tava Cochilando Cochilando, assim, no poste Lá na frente que tem lá Aí eu segurando Olha, rapaz Eu acordei Segundo pensa que não O Zé Filipe do lado, assim Já desceu, já com os braços abertos Que isso, cara Como é que você tá? Beleza Já deixou filmando Já aí, galera O bigode, não sei o que Ouviu a música Gostou da música Aí a gente combinou Lá A Virginia também tava junto Filmou Todo mundo filmou Graças a Deus, cara Deu uma visibilidade muito boa Pra mim, assim Ele me ajudou demais É, Filipe Você vê essa entrevista, ó Ele assiste nós, mano Obrigado, velho Ele é Virginia Obrigado demais Sério mesmo Me ajudou demais Aí a gente Combinou da gente gravar uma música Não deu certo ainda Por conta de agenda Entendeu? Ele tá muito corrido É, porque agora eu vou Mas a assessoria dele Responde eu Muito bem A gente conversa De vez em quando Os caras sempre atencioso Sempre muito receptivo Falou, ó bigode Agora ainda não dá Mas calma Que vai rolar Deixa as coisas Dar uma desafogada E aí Agora tá voltando Tá bem corrido Mas se Deus quiser Vai dar certo No tempo de Deus, né, cara? É o tempo de Deus Tempo de Deus, né? Você falou tudo Você falou tudo Ele te deu um presente? Me deu um violão Caralho Puta merda Bárbaridade, cara Ele falou Ele viu meu violão Tudo arregaçado, cara Da chuva E do sol Sem corda Ele falou Cara, eu vou dar um violão Pra você Vou dar um violão Pra você Eu vou lá buscar O segurança vai trazer Aqui pro Silvio No peso que no segurança Desceu O violãozinho Voltou o violão Cara, o violão lindo, velho O Taylor A coisa mais linda do mundo Eu não desgrudo aquele violão Por nada Não, a família do Leonardo É uma família também Muito abençoada Você tá doido O Zé Felipe É um grande exemplo de pessoa Ô Zé, um braço Um beijo pra você, Zé Felipe Beijo lindo Beijo gato O Góris fala Beijo gato Zé Felipe e a Virgínia É o casal mais sucesso Da internet Tá doido, cara Ali deu certo demais Eu acho incrível Que os maiores artistas São os mais humildes, cara Tipo Eu também acho É muito massa isso Eu já conheço muita gente Eu já vi que Os maiores, os maiores Tipo assim Eu já topei com o Gustavo Linho Com o Zé Felipe Cara, eles são demais São humildes demais Exemplo de humildade Exemplo E eu acho que esse é o caminho, né, cara O cara que não tiver humildade Ele se recusa a aprender, né, velho É Isso aí fica A dica aí, viu, moçada Porque é a humildade Que abre as portas, na verdade Com certeza Com certeza E o projeto novo aí Tem outra música aí Que não pode mostrar Então, vou cantar uma Rapaz Essa música eu vou cantar agora Que era engraçada Porque Tinha um amigo meu Ele começou a namorar, cara E tava todo mundo curioso De saber quem que era Essa namorada A mulher dela E ele não queria falar, cara Tava com vergonha Não queria falar Ninguém sabia Ele se escondia muito Não, mas tô namorando Mas ninguém sabia Rapaz, eu vou cantar a música Pra você entender Pode fazer O desenrolo O desenrolo Porque ele tava Porque a gente tava Tão curioso De saber O nome da música É Curiosidade É, né? Segura Galera, presta Encerra essa letra Com todo respeito Tem uma história Que aconteceu Com um amigo meu Entendeu? Então Eu resolvi É amigo mesmo? É amigo mesmo É amigo mesmo Eu gosto Eu gosto de contar O que acontece Na minha vida Na vida dos parceiros E gosto de musicar tudo Então Ficou mais ou menos assim Não, não, não Não adianta Por pressão Que eu não falo Eu tô vivendo Muito mais feliz Calado Minha relação Não agrega nada Pra você Deixa eu de voar Garanto que É uma boa pessoa Saber de mim Não adianta Quem come quieto Tem café Almoço e janta Tô dando Curiosidade Pra esse povo Que fala mal De mim na cidade E eu tô dando Curiosidade Nem na bala Que eu vou revelar Minha metade Vão morrer De curiosidade Entendeu? Porque eu tô desenrola Meu Deus do céu Aí descobri Que ele tava namorando É com outro amigo nosso Meu Deus Por isso que eu tava com vergonha Tadinho Nossa senhora Não, mas construíram Uma família maravilhosa Então Tá feliz É o que importa É o que importa É a felicidade Eu resolvi só musicar Isso aí Deu uma história bem engraçada Porque o povo é Eu acho que existem Dois tipos de pessoa Que não prece O tal do curioso Ai gente É cada música que apareça E as pessoas Que tem mente poluída E as curiosas Porra Deixa o povo Ser feliz Cada um é dono da sua vida Cada um Cuida da sua vida Rapaz Essa música Vai fazer um boom Ai no momento Então Eu já fui um 5 6 produtor Mas ninguém quer gravar Mas né Mas vamos ver Não é grava prosseguir Não é grava prosseguir Eu tô fazendo Apenas aqui Ô produtor Se vocês Dizerem Tiverem coragem E a coragem De gravar essa música Eu tô disposto Tô doido pra gravar E ninguém quer gravar É né Não sei porquê Mas né Fazer o que Tá bom É mas vai gravar Pode deixar Pode deixar Pode deixar que vai gravar Vai dar tudo certo E eu acredito muito no diferente Cara Eu acho que O diferente Eu acho que Você falou aqui mais cedo Você tem que fazer a diferença Fazer a diferença Eu acho que Eu acho que É muito arriscado Você investir no mesmo Né cara Você igual eu te falei No exemplo das formigueiras Você Você se enquadra Num jogo Cara Que é um mercado Que é disputadíssimo Que tem muita gente talentosa É E pra vocês se destacarem Fazendo o mesmo Ainda você vai ter que Dar uma pitada de diferente Não tem como né É ué Porque fazer igual Todo mundo vai Todo mundo vai pra uma lenha só Você tem que fazer a diferença E daí tem que tentar Tentar pelo menos Sair um pouco do padrão né É ué Sem perder um pouco Da sua essência Mas fazer um pouco do diferente Eu acredito nisso Pois é ué E esse projeto seu aí Já tem data marcada? Cara Então a gente lança A primeira agora sábado né Dia 20 É que você falou Dia 20 Novembro até novembro Eu sou meio besta Negócio de calendário Nós tá em novembro É dia 20 de novembro E a gente quer lançar Uma cada 15 dias né Dia 20 tem essa Daí dá mais 15 dias Tem a beijo certo E dá mais 15 dias Tem a pistoleira Eu não vou cantar elas aqui não Que é segredo É segredo Não tá certo Entendeu Mas depois vai acompanhar lá né Vai acompanhando E o canal seu do Youtube Bigode? O canal do Youtube é Bigode com dois E oficial É Bigode oficial com dois E no final É isso aí Colocar com um E galera Não acho Tem que colocar Bigode com dois E Bigode oficial Bigode E É com dois E Com dois E Entendeu? Senão não fica ruim Não O povo vai achar Sei lá Meu compadre Eu queria fazer um bate-bola aqui com você rapidinho Bora Podemos? Bora Vamos fazer um bate-bola aqui que eu gosto Mas essa parte desse programa aqui é um ensinamento Aí a gente aprende muito E eu pelo exemplo tô aprendendo muita coisa com esse bate-bola aqui Eu amo esse quadro aqui Vamos lá Vamos começar aqui Dinheiro Necessário Necessário Você não faz Acho que você não Não tem como você fugir disso não Eu tinha a cultura de achar que o dinheiro era ruim né Que a gente Fica aquele negócio Ah não pega no dinheiro não Não pega no dinheiro não que tem micróbio Não sei o que Micróbio E você fica E não Isso aí Inconscientemente você acaba achando que o dinheiro é ruim E dinheiro é bom Ter dinheiro é bom É maravilhoso É bom Pô Se eu não fosse colocar uma grana no meu projeto aí A gente não Não ia estar impulsionando né Tem que ter investimento Acho que dinheiro é necessário Né Tá certo Aí tá vendo É por isso que eu gosto desse programa Desse quadro aqui Programa eu não gosto Eu amo Música Remédio né cara Remédio pra alma Eu acho que a música salvou minha vida É remédio pra alma Sem música nós não vivemos Não vive cara A música salvou minha vida Música me deu Me deu um propósito né Eu acho que é Remédio pra alma Tá certo Mania Mania cara Putz cara Sei lá cara Mania de Mania que eu tenho Você tem mania? Eu tenho muitas épocas Tô tentando lembrar de uma agora Canapora dos condomínios Canapora dos É mania de De querer cantar Onde que eu vou Né Onde que eu vou tem que cantar Onde que eu vou tem que cantar Boa boa Essa foi boa Uma pax Uma Uma paixão Paixão Mulher Aê Eita Meus amigos zoam comigo Fala assim Cara Toda menina Você dá a mesma Eu chego nas meninas E falo Moço Tô apaixonado É né Tô apaixonado Mas é que eu sou um cara É porque você tem um coração bom Sou Sou um cara que eu tenho um coração Enorme E daí Eu me apaixono por Muitas mulheres E eu sou apaixonado Daí meninas Quem quiser E um relacionamento sério Né O Bigodinho tá Na disposição aí Né o Bigodinho Manda um direct lá Não vivo sem Deus né cara Deus né cara Eu acho que Igual eu falei Já falei demais Mas eu vou falar de novo Sem Deus Eu não estaria aqui Deus ele é tudo na minha vida Jesus Cristo é É o amor da minha vida É o diretor geral É o diretor geral Não fosse ele Eu acho que eu não Não me vingava não Ninguém né Ninguém vinga sem Deus Às vezes até o cara Que não acredita Ele tá Deus tá ajudando Ele ali Você tá uma balançada Se não acredita em mim Eu vou te ajudar Lázaro Lázaro Aí você toma um cafezinho Dá aquela animada Não mas o serviço nosso é bom É Você não fica com preguiça É que depende Eu trabalhei muito em obra Aí putz cara A raiva que eu tenho de obra Que Deus eu li É né Eu trabalhava demais Demais Meu patrão ficava doido Comigo Eu ficava nos papelão lá Escrevendo música o dia inteiro Mesmo Você não vai trabalhar não bigode Eu escrevendo escrevendo Eu falava calma 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 que vai dar certo Calma Relaxa Então vamos lá É bigode por bigode Bigode por bigode Eu acho que Cara eu acho que Superação né É o cara que Tipo assim Se dispôs a A enfrentar Tipo assim O ridículo mesmo Tipo assim Deixou de lado o ego Deixou de lado a vaidade Deu Deu dois passos pra trás Pra dar dez pra frente né Eu acho que Superação né Corajoso Acho que essa é a palavra Certo Coragem Tá certo bigode Ó Quero te dizer meu amigo Que você tá de parabéns Esse seu carisma aí Essa sua humildade Esse talento seu Você pode ter certeza Com essa fé que você tem Você vai Você vai chegar na onde Você quer mesmo Amém meu irmão Obrigado a eu Pela oportunidade de vocês aí Espero voltar mais vezes aí Pra gente bater um papo bacana Já está convidado Vamos deixar marcar a cavanha Agora Pra você Voltar aqui Enquanto você tiver lançado Suas pessoas aí Pra você fazer o Lançamento aqui com a gente Vamos pra cima O maior prazer do mundo Eu venho aqui E outra coisa meu amigo Que Deus continue te iluminando Te abençoando Te dando muita vida e saúde Sabedoria Te protegendo Amém meu irmão Obrigado E brilhando o seu caminho aí Que você realmente é uma pessoa Que você merece tudo de bom É a sua simplicidade aí Você passa em qualquer lugar mesmo Obrigado Obrigado de coração Igualmente Que tudo que você me disse Acontece em dobro Na sua vida Amém As nossas né As nossas é mais Obrigado Obrigado Foi bom te conhecer Prepara uma música aí Pra gente estar encerrando Bora O nosso quadro de hoje O nosso programa de hoje E aí moçada Não se esqueçam Viu gente Inscreva-se aí No nosso canal Ative o sininho Manda os likezinhos pra gente Faça o seu comentário Aqui no nosso canal Fiquem bem à vontade Porque o programa É de vocês E aqui com a gente Hoje encerrando Essa grande entrevista Quarta-feira que vem Então tá aqui de novo A partir das 19 horas Só pra vocês Bigode Prepara a moda aí Pra gente estar encerrando Galera Essa é pros botequeiro Cachaceiro Assumido do Brasil Deixa as suas redes sociais Antes de você fazer a música Galera Instagram Instagram Bigode com dois E Oficial Facebook É oficial Bigode O YouTube É bigode com dois E Oficial E o Tic Tac É bigode com dois E Ponto Oficial Segue nós lá E é nóis Valeu bigodinho Faz a moda aí É bigode aqui Os cachaceiros É seguro aqui Acordei mais uma vez Aqui nesse lugar Onde eu não posso vir Mas toda noite Eu venho tomar uma E quando eu lembro de você Acabo tomando quarenta e duas Ai, 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 ai Eu tô bebendo demais Ai, 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 ai Bar me responde Só se for capaz Vai Boteco 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 meu Será que existe Alguém mais bêbado Do que eu Boteco 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 meu Será que existe Alguém mais bêbado Do que eu Boteco Boteco meu Será que existe Alguém mais bêbado Do que eu Depois que ela Me lagou Nas minhas veias Não sai sangue Escorre álcool Valeu moçada Obrigado Deus abençoe meu irmão Tamo junto Obrigado Quarta-feira que vem Esperamos todos vocês Novamente aqui no nosso canal Especialmente pra vocês Talk Ners Fiquem com Deus Até uma próxima moçada Valeu Tchau galera